Boa tarde a todos presentes no plenário da Câmara e também aos telespectadores da TV Câmara. Nós estamos iniciando hoje o último painel da Semana de Comunicação do professor doutor Márcio de Oliveira Guerra, que é organizada pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Hoje vamos conversar sobre comunicação pública e cidadania e quem vai participar dessa discussão comigo, que eu sou o Ricardo Miranda, diretor de comunicação da Câmara, está o jornalista Luiz Felipe Falcão e a coordenadora da JFTV Câmara, Marissa Souza. Então, para iniciar a conversa, como bem colocou Luiz Felipe, eu sou o anfitrião da casa, então eu começo falando um pouco da experiência da JFTV Câmara, em seguida eu passo para a Marissa, que vai tratar do andamento da TV atualmente, quais são as propostas de desafio e como é a rotina da TV na casa. E, para encerrar, eu passo para o Luiz Felipe, que estuda na Universidade Federal de Juiz de Fora a questão da comunicação pública e cidadania. Então, gente, a TV, nesse formato que a gente tem hoje, ela começou já há duas gestões, então, vamos fazer perto de seis anos, e começou dentro de uma proposta de transparência. Eu acho que as manifestações de junho de 2013 foi determinante para a existência da TV Câmara de Juiz de Fora. Naquela ocasião, gerou uma demanda imensa por transparência, entre outras coisas, mas por transparência no poder público. E o então presidente da Câmara, na ocasião, que era o vereador Júlio Gasparetti, que hoje é secretário de esporte, o Júlio, na ocasião, ele entendeu que era o momento de consolidar o sonho que se tinha nessa casa de ter a TV Câmara. E, nessa ocasião, que eu vim para a Câmara para trabalhar nesse projeto. A ideia nossa, além da transparência, era criar uma TV legislativa, mas que tivesse abertura para a sociedade de Juiz de Fora se ver aqui representada. Então, desde a concepção, a gente trabalhou, tendo como modelo a TV Assembleia de Minas Gerais, a gente trabalhou na perspectiva de trazer a sociedade para dentro da TV. não apenas a gente trabalhar a questão da transparência, transmitir reuniões, fazer programas locais, mas também que a sociedade organizada participasse da TV. E isso foi pensado durante todo o período de criação. E a gente trabalhou a TV nesse contexto. Então, primeiro, a gente começou transmitindo pela internet, as reuniões ao vivo, sem programas. somente quando a gente conseguiu o canal de TV, a gente começou, além da programação local nossa de transmissão de TV, de reuniões e de reprise de reuniões, a gente começou a ter algum material jornalístico que a gente já produzia e era disponibilizado no YouTube, e a gente também começou a pegar programas que vinham de outras TVs legislativas, legislativas, Senado, Câmara, Assembleias e Câmaras Municipais de outras cidades e colocou na grade. E, a partir daí, a gente começou a formatar uma identidade própria da nossa TV Câmara, aqui em Juiz de Fora. E, no campo que a gente sempre quis buscar, que era a produção, convênios, a criação de convênios com entidades sem fins lucrativos, sem fins eleitorais partidários e sem fins religiosos, a gente queria fazer parceria com essas entidades para ter programas aqui na Câmara. A gente encontrou uma dificuldade imensa, que era o custo de produção, porque a gente, como Poder Legislativo, a gente só pode gastar recursos com o Poder Legislativo. Então, várias entidades procuraram, conversaram com a gente para fazer programas, para exibir na TV Câmara, mas com a condição de a gente ajudar na produção. E isso é muito complicado, porque a gente não pode gastar dinheiro do Poder Legislativo com outras ações. Somente no ano passado, a gente começou a desenhar, com o pessoal do Basquetebol do Futuro, um programa de esporte, que acabou o pessoal do Toque de Bola, que já tinha um site, tinha um know-how, e eles eram parceiros do Basquetebol do Futuro, aí eles conseguiram concretizar. Eu insisto muito nessa questão de você ter essas ONGs, essas entidades participando da nossa programação, que eu vejo nisso a oportunidade de nós termos, de fato, uma TV pública. E eu acho que a gente perde um pouco o viés de estatal, e a gente traz para dentro da TV o aspecto público, que eu acho que enriquece. E também, essa proposta, ela tem outro fator, que é você trazer um pouco de governança para dentro da TV. À medida que você tem aqui várias entidades com programas aqui dentro, eles passam a viver um pouco a rotina da Câmara, eles passam a viver um pouco a JFTV Câmara, e, com isso, eles nos ajudam a delinear alguns nortes. Se tiver futuramente, eu não sei, mas se tiver alguma gestão da Câmara que pensa em mudar uma linha da TV Câmara futuramente, eu acho que, quanto mais tiver entidades aqui dentro, isso fica mais difícil, fica mais complicado para ter uma mudança sem o aval dessas entidades, que, em última instância, representam juiz de fora. Então, eu acho que essa foi um pouco a concepção, de se criar uma TV estatal dentro do Legislativo, uma TV Legislativa, uma TV Legislativa, que é algo novo, mas com viés um pouco de TV Pública. Eu acho que a gente caminhou bem no sentido de ter a TV Legislativa, mas eu acho que ainda estamos muito... Precisamos mais de envolvimento da sociedade para esse viés de TV Pública se firmar. Eu acho que eventos igual esse da Semana de Comunicação, professor Márcio Guerra, à medida que traz a Universidade Federal de Juiz de Fora e as outras escolas de comunicação para a Câmara, eu acho que ajuda muito. A nossa ideia é que, muito em breve, a universidade tenha um programa sendo transmitido pela JFTV Câmara, assim como o curso de comunicação do SES e da Estácio. A gente está trabalhando já essa perspectiva, tem dificuldade, mas eu acho que, à medida que isso vem, aí a gente vai dando uma coloração de TV Pública para a TV, que é esse o nosso objetivo. Então, de forma geral, era isso que eu queria dizer. Eu vou passar para a Mareça. A Mareça é jornalista, formada em Juiz de Fora, mas tem uma experiência aqui em Juiz de Fora, em Belo Horizonte, e depois fora do país. E ela assumiu recentemente a coordenadoria da TV Câmara, e ela já pegou com alguns desafios e, dentro dessa lógica, ela vai falar um pouco sobre isso. Aí, no final, a gente conversa sobre algumas questões que, eventualmente, forem levantadas. Obrigada, Ricardo. Boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês aqui. Como o Ricardo explicou, eu sou natural de Juiz de Fora, mas eu fiquei um tempo fora, 13 anos. Assim que eu formei, eu fui trabalhar em Belo Horizonte, uma experiência em telejornalismo, rádio jornalismo, depois telejornalismo, e depois fiquei quatro anos trabalhando nos Estados Unidos. E cheguei a Juiz de Fora e confesso que, com essa missão aqui da TV Câmara, eu fiquei muito feliz por encarar isso como um desafio, por ser TV pública. Porque a minha experiência era 12 anos em iniciativa privada, e fiquei muito feliz por Juiz de Fora ter essa representatividade e abraçar esse desafio. Logo, o Ricardo já colocou para nós como estava a programação. A JFTV Câmara, hoje, a gente tem uma produção diária de notícias, além da transmissão ao vivo aqui do plenário, e a gente tem alguns repórteres que fazem essa produção diária, e toda a estrutura como TV mesmo, editores, repórteres, temos produção. E o nosso desafio era criar um telejornal, porque a gente tinha essas produções diárias, não só de cobertura aqui dentro mesmo do que acontece no plenário, mas dos projetos de lei, de outras pautas que acabam surgindo, e a gente produzia, só que isso entrava um pouco ao longo da programação, apenas como a vinheta e como um noticiário, mas não consolidada ainda como um telejornal. Então, eu logo já peguei esse desafio, e a gente ainda, em caráter um pouco experimental, porque é um telejornal que é semanal, ele não é diário, a nossa meta é que ele se torne diário, mas a gente está implantando, desde outubro, o telejornal. Logo que eu cheguei, com um mês e meio, a gente começou a funcionar. Em termos estruturais, a gente funciona como telejornal em chroma key, mas a gente já tinha um layout todo novo desenvolvido, uma cara nova desenvolvida para a JTF TV Câmara, e a gente aproveitou isso. E esse telejornal, o conteúdo dele, a gente, por ser semanal, acabei optando por um resumo do que acontece, não só aqui em Juiz de Fora, mas a gente começa um pouquinho dando uma pincelada, falando o que está acontecendo no mundo, depois com a parceria da TV Câmara, pega algumas reportagens da TV Câmara, outras da TV Assembleia, desde que seja focada aqui na nossa região da Zona da Mata, e acrescenta logo depois a nossa produção. O Vitor, que é o nosso repórter, acaba colocando um pouco de esporte também, porque o nosso objetivo era dar um jornal com uma cara completa de jornal, mesmo sendo um jornal de uma TV legislativa. Então, ele tem o noticiário, ele tem aquela cadência de jornal mesmo, de internacional, nacional, depois entram as notícias locais, no final vão ficando dentro das editorias aquelas pautas de saúde, educação, entra o bloco de esporte, que o Vitor grava também, em termos técnicos, em croma aqui, e depois a gente acrescenta uma agenda cultural, que tem sido feita pela Juliana, e tem resumido aí, Juiz de Fora tem uma cena muito legal, cultural, eu logo pensei, a gente não pode deixar isso de fora, vamos juntar, vamos fazer uma agenda legal, e a gente procura separar essa agenda e rodar ela ao longo da semana, também na programação. Então, esse jornal é exibido todas as sextas-feiras, às sete, quinze da noite, e a gente repete no sábado e no domingo. Já funcionando dessa maneira, o nosso objetivo aí, para frente, é colocar um telejornal diário. Eu acho que aqui alguns são profissionais da área, e outros são estudantes, sabem, e devem saber como que é bem complicado você fazer um telejornal, envolve muitas pessoas para escrever, para produzir, para editar, e a gente, com toda essa estrutura, a gente ainda está mirando fazer um telejornal diário e aumentar a nossa produção. A gente, além do telejornal, a gente tem outros programas em grade, previstos, que a gente está batalhando para colocar, para fazer sair do papel, programas de diversidade cultural, programa, além do programa esportivo que já tem, programa ligado à moda, programa ligado à saúde. Então, a gente já tem, inclusive, os projetos prontos, tudo no papel. É uma questão, como o Ricardo colocou, da gente fazer parcerias para viabilizar e fazer com que, realmente, a grade, a programação da JFTV Câmara, ela seja cada vez mais local. Esse que eu acho que é o grande objetivo, que é o que me desafiou, por ser local, por ser uma TV local, a gente tem que mostrar o que está acontecendo aqui, do meu ponto de vista. E Juiz de Fora é uma cidade que tem uma cena muito boa em todos os setores, do meu ponto de vista. Educação tem muita coisa acontecendo, saúde, a gente tem uma vocação muito grande nesses setores, cultura, então, dá para a gente explorar. Então, acho que o nosso desafio daqui para frente é com toda a estrutura que a gente tem dentro das TVs legislativas, que é uma realidade que não é só nossa, como o Ricardo colocou, é uma realidade de toda a TV legislativa, a gente lida com o dinheiro que é público, a gente precisa de aval, precisa de que seja aprovado tudo aquilo, aquilo, existem regras para isso, então, às vezes, é demorado, é burocrático, mas de que maneira que a gente pode fazer com a estrutura que a gente tem hoje? Até porque eu penso muito, quando o Ricardo colocou, vamos começar o telejornal, vamos aumentar essa programação, eu penso, a minha filosofia de trabalho é que a gente aprende muito com a prática, eu custei aprender isso, mas, ao longo dos meus 12 anos de iniciativa privada, eu vi que a gente ia aprendendo e fazendo, então, por mais que a gente roteirize, a gente idealize, e a gente saia, às vezes, de cursos cheios de expectativa, é ali no dia a dia, fazendo que a gente aprimora, que a gente melhora, que a gente encontre a nossa marca, que a gente encontre novos caminhos de fazer diferente, e, inclusive, hoje, com a interatividade que a gente tem, é ali que a gente tem o feedback do telespectador, ele é o mais importante, ele está lá na ponta, ele precisa dizer se o jornal está legal, se ele está entendendo o que eu estou falando, da maneira como eu estou falando, se eu estou atrativa como apresentadora ou como roteirista ali, então, eu acho que é no dia a dia que a gente tem esse feedback e fala, olha, vamos continuar, está legal, não está, vamos mudar, vamos dar uma nova cara, então, a gente topou fazer, e eu acho que a nossa meta daqui para frente é isso, assim que, toda vez que a gente for conseguindo viabilizar, como o Ricardo colocou, essas parcerias, a gente colocar esses outros programas, programas de debate, a casa é grande, são 19 vereadores, então, a gente tem projetos também de fazer programas de debate, que vão aprofundar os temas que estão sendo debatidos aqui no dia a dia, no plenário, mas com mais profundidade, às vezes é uma reportagem que se faz, que a gente pode aprofundar e debater ali, então, eu acho que esses espaços vão ser desenvolvidos com o tempo, nos próximos anos, se Deus quiser, para que a JFTV Câmara, ela se consolide mais, mais ainda como uma porta-voz aqui de Juiz de Fora e região, como uma TV legislativa, e eu acho que é por meio dessas parcerias que vão acontecer mesmo a curto prazo, porque o Ricardo, como ele colocou, a gente tem essa limitação de orçamento, então, se a gente faz essas parcerias, a gente consegue aumentar a nossa grade de programação, o Ricardo colocou o exemplo da TV Assembleia, a TV Assembleia em Minas Gerais foi justamente assim que ela foi aprimorando o seu espaço, ela foi fazendo parcerias, hoje tem uma grade consolidada maior de produção deles, mas a curto prazo eram parcerias que eram feitas e os programas de diversas editorias foram entrando na programação, então, a gente está na expectativa e trabalhando em cima disso, de fazer essas parcerias para que aumente a nossa programação local, é uma outra coisa que eu acho importante a gente colocar também, que é o foco, que é fazer essa interatividade e continuar fazendo esse trabalho junto com a web, então, todas as nossas reportagens, inclusive o telejornal, ele sobe para o nosso canal no YouTube, então, logo ele é exibido e fica lá disponível, porque com isso as pessoas podem compartilhar, elas podem assistir em outros horários, e eu acho que isso é uma coisa que vai cada vez mais crescer aqui dentro, como TV Legislativa, a gente não pensa em fazer diferente, pensa só em aprimorar, implantar, às vezes, notícias que podem vir direto da redação, coisas instantâneas, com aquela cara mesmo de web, que vai fazer essa ligação, tanto da linguagem da TV, tanto da linguagem com a web, e vai dar essa interatividade, fazer essa ligação de mídias, que é tão importante hoje em dia, e consolida, no meu ponto de vista, uma, a web não acaba com a TV, uma, elas são parceiras, uma consolida a outra, uma ajuda a outra, e é tudo um trabalho em conjunto, para nós, como profissionais, que é um grande desafio, que a gente tem que se aprimorar e falar a linguagem de quem está ali na internet, e a linguagem que eu falo não é só de falar, não, muda muita coisa na forma de captação de imagem, na forma de edição dos vídeos, eles têm que ser dinâmicos, eles têm que ser rápidos, eles têm que ser atrativos, é isso que a internet impôs para a gente, impôs para a web e impôs para a TV, então, hoje, muita coisa, até mesmo ao editar o telejornal, eu penso muito sobre essa perspectiva, nessa reportagem, elas têm que ser dinâmicas, do ponto de vista técnico, tem que entrar várias falas, o repórter entra, entra outro entrevistado, entra outro, troca imagem, imagens sendo trocadas com um tempo menor na edição, justamente para atrair o telespectador, que está esperando, visualmente, ele já está preparado, hoje, existem pesquisas que falam que ele já está preparado para assistir esse tipo de reportagem, então, como desafio, além de aumentar a programação, eu estou focada muito nisso também, da gente fazer uma programação de TV que seja antenada, moderna, tecnológica, interativa, e que esteja ligada a esse momento que a gente está vivendo de web também. Eu vou passar aqui para o Luiz Felipe falar um pouquinho. Obrigado, gente. Eu queria agradecer a presença de todas e todos, inclusive de todas e todos que nos assistem de casa. É uma satisfação muito grande poder falar de comunicação pública e cidadania e dos desafios, colocados também aqui pelo Ricardo e pela Maressa, que, além dos desafios técnicos, eu acho que a gente tem hoje uma responsabilidade muito grande em vencer um desafio histórico de fazer uma comunicação diferente do modelo que o Brasil conhece. Para além do modelo comercial, constitucionalmente, nós temos três modelos de comunicação previstos, o estatal, o público e o comercial, mas, para além do modelo comercial, que já é hegemônico e já está estabelecido na sociedade brasileira, o que a gente pode fazer, e aí eu acho interessantíssima essa abertura de, enquanto um canal público de exploração estatal, institucional, que é a TV Câmara, ter essa abertura para um diálogo na concepção do que a gente considera como público, muito importante, porque as discussões que a sociedade tem hoje e essa imposição por discutir essa questão emergente de uma cidadania que precisa acontecer, de acessos que precisam ser universais, as pessoas, é difícil você discutir a cidadania sem que as pessoas se apropriem de fato do que é a cidadania e saibam de fato aquilo que é público. Então, quando a TV Câmara se aproxima dessas questões, eu acho um espaço muito interessante, inclusive para a experimentação de novas formas de trabalhar o audiovisual, de fazer um tipo de jornalismo diferente, porque, muito embora as pessoas queiram e exijam a questão da tecnologia e todas essas implicações tecnológicas que envolvem gasto, que envolvem uma soma de valor muito expressiva, por não ter que se preocupar com a questão comercial da audiência e de outros tantos fatores, esse espaço da experimentação da TV pública é muito importante. então, se há boa vontade e se existem limitações, ok, mas se há possibilidade que essas limitações sejam contornadas com criatividade em prol da cidadania, isso é muito bacana e eu fico muito feliz em saber que existe essa abertura, ao mesmo tempo em que eu fico muito preocupado em muitas vezes não ver uma mobilização muito, muito intensa, significativa, no sentido de demandar essa participação. Quando a gente fala em comunicação pública e cidadania, a gente pressupõe um espaço em que haja diversidade de temas, pluralidade partidária, que haja uma abordagem do que deva ser direito, dever, o cidadão em si que convoque esse cidadão para participar. Então, a gente precisa em algum momento dessa programação estar antenado, principalmente por quem faz esse trabalho acontecer do que é uma TV pública. Aquela noção de que o público é o que o governo banca, que é, na verdade, a visão cristalizada dentro da sociedade, a sensação de não pertencimento ao público, porque o público é de todo mundo, então, por que o público não demanda, por que o público não vem? Então, esse papel de provocador é muito importante e eu fico feliz, acho importante essa abertura e é fundamental que as pessoas entendam também qual é o papel delas na sociedade, não dá para a gente trancar a janela e a porta de casa e esquecer o mundo que está do lado de fora, então, nessa demanda por fazer-se visível, a gente tem uma parcela significativa da população de pessoas invisibilizadas, onde é que estão essas pessoas? Nos meios, nos veículos, então, se há a possibilidade de que essa TV pública, essa TV Câmara, como você disse, Marissa, abrir espaço para as questões culturais, para as questões sociais, político-partidárias também, desde que todos os segmentos político-partidários também estejam e o serviço de prestação de contas aconteça também, que esse é o papel de uma TV legislativa, mas se isso é analisado e é visto e é pautado de uma forma em que todos tenham esse espaço e que os profissionais estejam preocupados em estabelecer isso e mostrar aí que estão abertos à diversidade, sem juízo de valor, em relação às questões também da participação popular, eu acho isso muito significativo e vejo com bons olhos e espero sinceramente que as pessoas também abracem isso, é um papel de formação pela informação, existe um deslocamento do que a TV ela forma ou a TV informa, qual é o papel do jornalista, onde é que a gente está nesse miolo todo, vejo que o papel de informar é de fato dos meios de comunicação e em parceria com a escola e com os núcleos familiares se dê também a formação e defendo inclusive que esse espaço de comunicação seja um espaço aberto e não cerceado das questões que a gente tem observado e a gente não pode deixar de falar isso, eu costumo dizer que as pessoas se fecham naquilo em que elas acreditam e desconsideram o que está para além da sua própria opinião e aí a gente vê um sem fim de defensores de a escola não pode dizer isso, a gente não vai abordar tal temática em algum ambiente e isso me preocupa porque a formação do indivíduo ela precisa passar pelo contato com a informação para ela poder assimilar, elaborar todos aqueles conceitos e ver o que atende a vida dela. Defendia junto de um grupo de amigos outro dia discutia uma questão de a escola estar abordando temas ligados ao suicídio, como vamos trabalhar o suicídio, o estímulo ao suicídio, como pode... E aí eu penso o seguinte, para as crianças e para o papel de quem informa, como é que a gente vai pensar em informar e fazer com que a cidadania aconteça tapando os olhos ou não querendo ter contato, você vai criar o seu filho para que ele esteja numa bolha e a hora que essa bolha estoure e você não está presente, ele vai estar exposto à sociedade, a todos os temas que perpassam a sociedade sem qualquer preparação, não é tão mais importante que ele assista no noticiário, que ele veja nos programas, que ele tome contato com as mais diversas temáticas na escola sobre a orientação de um professor, professores não são pessoas irresponsáveis, elas estudaram, são pessoas que estudaram para estar lá. Então, a partir do momento que você tem essa mediação, é muito mais tranquilo para que a família também se aproxime e fale, olha, você está tendo esse tipo de informação da televisão, do rádio, da internet, você está tendo esse tipo de informação na escola, então senta aqui para escutar o que o irmão, o tio, a mãe, o pai, a avó, enfim, quem tem a responsabilidade desse jovem, dessa criança, pensa também, vamos discutir junto, porque aí quando esse novo cidadão, esse cidadão em formação chegar para a sociedade, ele já vai ter um pouco aí amadurecidos alguns temas e vai saber lidar, certamente nós teremos aí um espaço melhor de convivência, a cidadania, a participação vão acontecer e que bom que a gente tem esse espaço, que bom que a gente ainda tem esse espaço e que a gente mantenha esse espaço para que essas discussões aconteçam, é fundamental e fica o meu apelo também, para que as pessoas se apropriem daquilo que de fato é delas, valorizem aquilo que é delas e participem, demandem, é isso que enriquece, é isso que é democrático e é isso que uma TV pública, uma TV de cunho institucional, estatal, que se presta a ser pública de forma bem louvável, que as pessoas se apropriem de tudo isso, demandem e participem, é o espaço de experimentar e fazer uma sociedade espera-se melhor. Obrigado. Como aconteceu nos outros painéis, havendo questões a serem levantadas pela plateia presente, que as pessoas fiquem à vontade, a gente tem mais um microfone aqui, quem quiser usá-lo. Boa tarde a todos, meu nome é Geraldo Magela da Silva Campos Júnior, eu vou ser breve, três minutos, por favor. Bom, gente, a respeito de comunicação e mídias, que eu quero perguntar em específico para Luiz Felipe Falcão, que é meu amigo de redes sociais e ele conhece algumas pessoas que eu conheço. Bom, gente, eu sou nascido e criado em Juiz de Fora, meu nome é Geraldo Magela da Silva Campos Júnior, tem uma rua no bairro Nova Benfica que leva o nome do meu avô paterno, Nestor Campos. Então, gente, a minha pergunta, eu gostaria de parabenizar a TV Câmara por essa semana de comunicação. Eu não sei se tem a ver com comunicação pública e cidadania, mas é em relação a mídias e novas mídias. O meu nome nas redes sociais é Júnior Lascher Kelme. Embora eu tenha, sim, ascendentes africanos do lado Silva, ascendentes indígenas do lado Machacalis, do norte de Minas de Visa, com a Bahia, eu adotei esse codinome polaco-austríaco-alemão, que, inclusive, tem pessoas que residem em Juiz de Fora com esse nome, Lascher Kelme. Então, o meu nome nas redes sociais é Júnior Lascher Kelme, inclusive no YouTube. Eu tenho um canal há sete anos e, infelizmente, até hoje, eu nunca fui monetizado em nem 100 reais, nem 10 reais, enquanto tem youtubers como o Whindersson Nunes, que ganha mais de 6 milhões. Bom, gente, a pergunta é a seguinte. Como a comunicação ou o jornalismo vê as novas mídias digitais ou digitais influenciadores ou digital influencer? Como eu, que sou há sete anos, por exemplo, youtuber? Posso? Bom, eu vejo como um espaço bastante interessante, uma vez que todos têm direito a expressar, enfim, a liberdade de expressão está posta e as pessoas têm, de fato, que se expressar. E a internet permite isso. Então, a gente só tem que estar atento, na verdade, para o que a gente pretende fazer. E a gente é livre para fazer o que quiser na internet, desde que a gente tome alguns cuidados, Júnior, como você mesmo disse, em relação a essas questões. Quando a gente fala de cidadania, de participação e das novas mídias, que bom que a gente tenha essas ferramentas e que a gente possa usar essas ferramentas em favor dessas questões. Você tem o seu canal no YouTube, que bacana que você tenha essa disponibilidade em poder criar essas narrativas no seu canal e que você possa, em algum momento, pensar formas também diferenciadas, inovadoras, de trabalhar questões ligadas à cidadania, à diversidade, à pluralidade, por que não? Lembrando sempre que existe o direito do contraditório, que você também não pode ferir as liberdades das outras pessoas com aquilo que você expõe nas suas redes sociais, nas suas mídias sociais digitais, enfim, canais, postagens. Então, atentando para que você não fira as liberdades individuais, para que você não cause constrangimentos ou leve a situações ultrajantes outras pessoas, eu acho extremamente saudável, extremamente necessário e se o cidadão, repito, tiver aí um domínio, uma apropriação do que de fato é ser cidadão e ele entenda como ele pode no organismo da sociedade ser parte de um todo para construir um universo melhor, se mobilizar para pensar nas questões que vão para além da sua individualidade, que passam para as questões coletivas, isso é muito bom que você se já não faz dessa forma, que você possa pensar formas de fazer e que outras pessoas, inclusive as pessoas que nos assistem de casa, se sintam motivadas também, se as plataformas estão aí, por que não fazer o uso delas para situações que demandem espaços positivamente aproveitados para trabalhar a comunicação e os temas que perpassam a comunicação pública, inclusive a regulamentação aí da mídia que já foi tema de outros encontros essa semana, que é tão importante porque lei sem regulamentação é uma lei que não acontece, é uma lei que não se efetiva, então, assim, não estou falando de censura, é uma coisa que a gente não pode cair no equívoco de tratar a regulamentação como censura, mas são aspectos que a gente pode trabalhar nas mídias sociais digitais porque se existe essa potencialidade por que não aproveitá-la? Obrigado. Alguma outra questão? boa tarde, meu nome é Matheus, eu estudo comunicação e jornalismo no segundo período do SES, e a minha pergunta, a minha indagação é principalmente para a Câmara, para a Casa, primeiramente, parabenizá-los pela programação que vem tendo e fazer um adendo sobre o que é cidadania e você se colocar no lugar do outro saindo do seu lugar de fala. E, diante dessa frase, dessa perspectiva, a minha pergunta é qual é o papel da Câmara Legislativa, principalmente do caráter legislativo, de se colocar no lugar do outro e trazer essas pautas e questões sabendo que há uma polarização de informações e qual é o papel da ética do jornalismo nessa questão? Como você se chama? Matheus. Matheus, você foi profundo, mas vamos lá. Em primeiro lugar, a questão do legislativo. O legislativo, em si, ele tem uma pauta própria, que são as demandas do legislativo na cidade, juiz de fora. E aí, em todas as questões passam por cidadania, envolvem direitos dos cidadãos, normas, enfim, o que acontece. Então, esse papel do legislativo, eu acho que, na estrutura da TV Câmara em si, a gente passa mais como uma... A função nossa seria uma função de transmitir isso, da forma mais transparente possível. E o debate, quem vai fomentar, vai ser o próprio legislativo. Então, aqui na casa, além de você ter leis, além de você ter discussões, você faz, na casa, audiências públicas sobre determinados temas que estão na ordem do dia. E eu acho que a Câmara tem cumprido bem esse papel. Eu acho que, de uma forma geral, todas as demandas que chegam na casa, elas encontram aqui, talvez não em todos os vereadores, mas em um ou outro vereador, elas encontram ecos, elas encontram gente disposta a colocar e abordar a questão e trazer para o plenário, ou na forma de lei, ou na forma de audiência pública, ou na forma de seminário, como esse que acontece aqui, ou na forma de discussão e comissão, e as comissões muitas vezes trazem essa abordagem para dentro do plenário. Então, eu acho que há. Mas, como o Luiz Felipe Focão disse, falando de comunicação, mas também eu vejo isso trazendo de forma do poder legislativo, há um distanciamento muito grande em relação à política que foi criada por inúmeros motivos, não cabe enumerar aqui, e as pessoas ficaram um pouco descrentes. Então, eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas não trazem as demandas para o poder legislativo muito em... Pela certeza, talvez, isso não vai dar em nada ou por algum preconceito do tipo o político não faz nada. E eu acho que o fórum adequado para se discutir muitas questões, não digo todas, mas tem muitas questões que talvez o fórum seja política. A política é uma coisa boa, ela precisa ser usada para isso e essa mudança tem que ter. Então, eu acho que quando a TV Câmara ela entra nessa abordagem das questões que aparecem para o poder legislativo discutir e a gente dar espaço, e aí eu acho que a gente tem um papel de cidadania imenso porque eu acho que a TV, o modelo de TV comercial que a gente tem, numa audiência que acontece aqui na Câmara que dura quatro horas, eles vão ter dois minutos na TV para passar. E a TV Câmara transmite quatro horas e todo mundo que está inscrito para falar na audiência pública vai falar e a gente vai mostrar. Então, assim, isso ajuda muito, eu acho que amplia muito o debate. Agora, no final, você aborda a questão como que fica a ética jornalística no contexto dos direitos do cidadão, do que se discute aqui, no direito do jornalismo que a gente está fazendo. Essa é uma questão complexa, porque você tem jornalistas e a gente fez um concurso público agora, que está na sua fase final, a gente vai ter jornalistas concursados na casa e hoje a gente tem jornalistas em cargos de livre nomeação. Então, você tem profissionais que são pagos pela casa para fazer um trabalho de comunicação para a casa. e, muitas vezes, vai ter conflitos do ponto de vista que as pessoas vão chegar aqui e vão demandar da casa algo que a casa não está correspondendo e, de fato, não está correspondendo. E aí os jornalistas, eles trabalham pela casa, mas há um grito, há uma demanda da sociedade falando que a casa está errada, embora você trabalhe para a casa, você tem que deixar claro para a sociedade que a casa erra nesse ponto. Então, eu acho que aí, nesse aspecto, é muito importante a gente ter feito o concurso público, porque o jornalista, na hora que ele estiver aqui e ele se deparar com a questão dessa amplitude e ele sendo concursado e tendo as prerrogativas de todo servidor concursado, com certeza, a resposta dele a essa demanda vai ser uma resposta mais firme, mais segura e menos passiva de pressão. Então, eu acho que, uma forma da gente... Por isso que, quando, no início da minha fala, eu preguei muito a ideia da gente trazer a sociedade para cá, para a sociedade ajudar a gente a construir uma força aqui dentro para, quando tiver essas questões que são passíveis de pressão ética, principalmente no campo da ética e da moral, a gente ter um grupo forte para a gente reagir a isso. E essas questões acontecem e podem ampliar ainda mais, elas podem vir a acontecer mais e a gente tem que estar preparado para isso. Então, eu acho que são questões que, quando a gente criou a TV, eu participei de vários congressos, em vários... Essas questões eram abordadas. Eu, aqui, na estrutura, eu consegui propor e a mesa diretora conseguiu, me deu liberdade para fazer isso, eu consegui... Quando eu comecei na comunicação da Câmara, havia só a assessoria de comunicação da Câmara. Aí, eu consegui, com um apelo feito, ouvindo experiências da Assembleia, da Câmara dos Deputados, do Senado, eu consegui fazer um apelo junto à mesa diretora, que comprou a ideia de a gente fazer uma segmentação. Então, hoje, aqui, você tem uma superintendência de comunicação legislativa, mas você tem um departamento cerimonial, você tem um departamento de rádio e TV, uma subcoordenadoria de TV e rádio, e você tem assessoria de imprensa. E eles trabalham, embora estejam todos subordinados a uma coordenadoria, eles trabalham de forma autônoma. A TV, ela tem bem o princípio de uma TV, de uma geradora de conteúdo de TV. Claro que as principais pautas passam pelo Poder Legislativo. A assessoria de comunicação, não, ela faz assessoria de comunicação mesmo. Ela está ali, atende a imprensa e faz material voltado à assessoria de comunicação. E, quando a gente pensou essa ideia de separação, a gente quis dar autonomia à rádio e à TV para ser emissora. Não falo que é 100%, porque as pautas, quem pauta é o próprio legislativo, que vai pautando. Mas a concepção é diferente, é uma concepção de uma geradora de conteúdo, diferente da assessoria de comunicação. Então, essa diferenciação, esses cuidados, a gente tomou. E a gente tem feito, a gente começou na gestão da Renata, que antecedeu a Maressa, a gente começou um estudo de fazer um manual de redação para a TV e a rádio. Nesse manual, que vai ser aprovado na forma de um ato da mesa diretora, ele prevê algumas regras que dão segurança ao fazer a TV para a gente não virar instrumento de determinado agente político dentro da casa para se preservar dessa forma, para a TV ter essa função. Mas, assim, é um caminho complicado, a linha é tênue, e a gente tem trabalhado muito para construir algo. E eu acho importantíssimo isso que o Luiz Felipe Paulcão falou, a sociedade tem que nos ajudar nisso, a gente tem que abrir as portas, convocar e tem que ter uma resposta para a gente trabalhar junto e construir. Eu acho que, quando passa a ideia da coisa pública, que tem dinheiro público, a gente tem que partir uma coisa pública, mas que tem que ser construída por públicos, por todo mundo. Não é uma coisa fechada. Eu acho que as ideias que vierem, as ponderações que são feitas, a questão mesmo de fazer esse manual foi num seminário que a gente fez aqui, na ocasião, e o professor Paulo Roberto Figueira Leal, ele ponderou, ele falou assim, na impossibilidade de se criar um conselho consultivo, que é uma questão mais complexa dentro da estrutura legislativa, mas que se crie normas, que se crie algo para dar essa segurança, para preservar esse conflito ético que, por ventura, possa acontecer e acontece. Alguém? Marisa? Apenas assim, de forma prática mesmo, eu acho legal a gente colocar o que acontece. Quando a gente se preocupa dessa produção ligada à cidadania, eu, por exemplo, pego como experiência a iniciativa privada, como jornalismo, o que a gente faz? É muito simples, você cria dentro de um jornal, dentro de um quadro no jornal, um programa que vá até as comunidades. Existem diversos formatos hoje. Antigamente era só reportagem, hoje tem a participação da própria comunidade ali que grava vídeos, que são repórteres mirins. Só que dentro de um modelo de TV legislativa, a gente não tem essa cobertura diária de factual. Não teria como eu fazer isso, por mais que eu tenha uma equipe maior, porque o nosso compromisso, até mesmo com o regimento interno, é primeiro cobrir o que está acontecendo aqui. Então, dentro disso, o que eu tenho pensado? A gente tem que ser criativo, a gente tem que prever, é o que eu tenho trabalhado dentro dessa nova programação, como eu vou abrir esse espaço de forma prática, de cidadania, aumentar cada vez mais, fazer com que a população, a comunidade, todas as ruas de fora participem, se sentem representadas por meio da programação. Então, é propor, é criar programas, eu penso que programas justamente de debates, onde a gente possa ir lá, por exemplo, na comunidade, fazer imagens, mostrar a demanda e depois chamar representantes daquela comunidade, um vereador que tenha algum projeto ligado àquela comunidade ou que seja daquela região para abrir o debate, que é uma maneira que eu encontro e que eu penso de a gente fazer uma TV legislativa que tenha essa representatividade, que tenha essa cidadania como um foco, apesar de ter aqui, ainda ter que todo dia cobrir, dar conta também dessa demanda aqui, que muitas vezes também pode parecer que não é importante, mas muitas pessoas gostam de saber o que está acontecendo aqui, de ver esse, que a gente pode chamar de bastidores, mas as pessoas estão vendo o que está acontecendo. Isso foi muito importante também, a gente mostrar o que está acontecendo aqui ao vivo, na hora ali, então, e além disso, aumentar essa programação, que eu acho que é o nosso grande desafio e a gente pretende trabalhar em cima disso. Vamos, a Lília me passou uma pergunta aqui, quais os desafios em relação à audiência da TV, como fazer com que o juiz forano compre essa ideia? Gente, eu vou ser breve, a Marisa fala mais para vocês, mas eu acho assim, desde a nossa concepção, a gente nunca pensou muito em audiência, não trabalhamos muito a ideia de ter audiência, não estou falando que não é importante, mas nunca trabalhamos muito essa questão, mas eu acho que, à medida que as pessoas têm a TV como algo que faz parte da vida dela, que tem um sentimento de pertencimento, não no sentido de achar legal, mas de achar que é importante como um veículo para eu expor as minhas demandas, para eu ver a minha cidade ali e para eu buscar resposta para as coisas da minha cidade, ou não buscar resposta, mas pelo menos levar a indagação, aí eu acho que começa a ter uma relação diferente com a TV, não vai ser uma coisa de muita audiência, mas vai ser um espaço onde as pessoas vão ver, eu acho que o caminho que a gente trabalha hoje em termos de audiência é esse, mas também vamos trabalhar, fazer jornal, fazer programas de forma que as pessoas veem, mas eu acho que o mais importante é gerar do lado de lá a ideia de pertencimento, essa é uma TV que me diz muito sobre mim mesmo e a minha cidade, mas a Marícia amplia mais a discussão aqui. Eu acho que é isso mesmo, a gente, diferente, por ser uma TV legislativa, a gente não trabalha com essa pressão, como a gente trabalha geralmente na iniciativa privada, acompanhando os números na hora da programação, como é que está a audiência. E essa pressão, ela tem um lado às vezes positivo na minha avaliação, mas ela tem um lado muito negativo. E o fato de a gente estar livre em termos financeiros dessa pressão por audiência, porque ela é determinada pelo patrocínio, infelizmente, na TV privada, é o patrocínio que vai gerir tudo aquilo. A gente não tem isso, mas, por outro lado, eu acho que o nosso comprometimento em relação à audiência, a gente pode traduzir por credibilidade. O que que... Eu não tenho esse compromisso com a audiência, mas eu quero, por outro lado, fazer uma coisa que dá gosto de assistir de forma prática, que as pessoas se sintam, como o Ricardo colocou, pertencidas àquilo, que aquela TV a represente. E isso é muito importante, principalmente nesse momento que a gente vive de novas mídias, por causa desse feedback que a gente tem. Hoje, se eu ponho uma reportagem, um jornal, nas redes sociais, na mesma hora, eu vou ter uma pessoa comentando se ficou legal, se não ficou criticando ou elogiando. Então, é muito importante a gente medir isso. Eu, hoje, não tenho esse compromisso com a audiência, mas eu tenho um compromisso que eu me cobro e procuro, na medida do possível, levar isso para toda a equipe para que a gente produza algo que agrade. É lógico que a gente também não vai agradar nem sempre o formato que se faz, parte do pressuposto até que a gente é um formato legislativo, tem um formato já pré-concebido, mesmo que hoje a gente quebre alguns paradigmas por causa da web, mas a gente fazer algo que as pessoas gostem e eu acho que isso é com o tempo que a gente vai trabalhar e, principalmente, focando também a produção local, que é isso que é a nossa meta, de colocar com que juiz de fora e seja vista ali, que a programação seja diversa, mas que seja local. Só uma contribuição, concordo exatamente com o que vocês dois disseram em relação a essa não imposição da audiência, mas entendo, sim, que a audiência acaba vindo na medida em que as pessoas, de fato, se sintam representadas. e aí os dispositivos que vocês estão criando e acredito eu que o manual, as orientações sejam capazes disso mesmo, de dar o contraditório porque Matheus bem falava da polarização e ela existe porque é uma casa legislativa com representatividades partidárias distintas que, em momentos frequentes, entram em conflito, em atrito. Então, a partir do momento que as pessoas começam a observar é que o espaço de cada uma dessas vozes político-partidárias ele se faz presente em que essa cobertura ela é respeitosa, essa cobertura abre espaço para que as pessoas participem no plenário ou na transmissão ao vivo ou que ainda construa-se uma ouvidoria para que as pessoas aí façam críticas ao trabalho. Eu acho que ele chega e ele vem. Existe a qualidade técnica o sinal tanuar. Eu sou um telespectador da TV Câmara, assisto em casa em alguns momentos e eu acho que isso é importante. Volto e insisto na questão da formação das pessoas e a partir do momento que as pessoas entenderem que o público é delas, entenderem que o público pressupõe a sua participação, se sintam afetadas, mobilizadas, representadas, elas vão começar a assistir. isso somado à preocupação que você bem colocou de ter uma linguagem acessível e essa possibilidade de inovar em função da não pressão da audiência, eu acho isso fundamental. Então, fica aqui o meu pedido, inovem mesmo, elaborem de fato situações que se tornem atrativas, que dialoguem, que não deixem o internauta, o telespectador sem resposta e levados aí os cuidados, devidos cuidados para que as representatividades sejam respeitadas, é o caminho mesmo. E, por favor, vocês todos e vocês de casa, façam inicialmente um esforço em assistir se não estão habituados e depois de habituados demandem aí também as pautas, as questões que vocês querem ver numa TV, vamos dizer, público-legislativa. Ok. Mais alguma questão? Então, está bom. Vamos encerrar o nosso painel e também a primeira semana de comunicação Márcio Guerra. Eu queria só agradecer ao vereador Castelar, que é o autor da iniciativa de Criar essa Semana e espero que seja a primeira de muitas. e eu vou convidar, então, o Humberto, que é assessor legislativo do vereador Castelar, para entregar o certificado para os palestrantes. E agradecer a presença de todos e dos nossos telespectadores. Boa tarde, bom fim de semana. Obrigado. 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 Obrigado.